E o menino que brincava me falou Hoje é semente do amor Muito bem, essa que você está vendo aí na sua televisão É a famosa, aliás, o famoso biscoito de farinha de milho Aliás, não, essa é a broa Essa é a broa, gente Essa é a broa E o outro é o biscoito de farinha de milho Que é o que vai ser a receita daqui a pouquinho Aqui no Dedo de Prosa Pelas biscoiteiras de Ariado Ô, Helena Conta pra mim aqui, Helena Eu fiquei sabendo que tem uma É uma associação de biscoiteiras em Ariado? Tem, associação de biscoiteiras Ah, é? É E tem muita biscoiteira aqui na cozinha? Levanta aí as biscoiteiras, gente Pra eu ver quem é, ó Ah, tem camiseta, associação, biscoiteiros unidos Então já criou uma associação? Já criou uma associação Nós já temos uma loja, já tem um forno lá Que cabe um boi assado Um boi dentro do forno? É Gente do céu, mas dá pra fazer biscoito Por isso é que a Cíntia falou que quem nasce em Ariado É areia dense Ou biscoiteiro Biscoiteiros Que beleza E a Maria Vitória também tá aqui Ela é da associação? Associação dos biscoiteiros Que beleza Qual que é essa receita aqui do de farinha de milho? É essa aí Eu já experimentei um Aliás, tem um aqui que foi feito especialmente pra quem é apaixonado por biscoito Olha aqui, um coração Você nem percebeu que tinha formado um coração, né? Pode devorar Nossa senhora, agora com prazer Ei, coração, eu te amo Hum, 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 hum A senhora tá enxergando bem? Mais ou menos, senhor Joane Mas olha a delicadeza delas aqui, olha Trouxe a receita pra senhora aí? Trouxe, maravilhosa De farinha da dona Maria Borges Maria Borges Deixa eu ler esse aqui que eu acho que eu enxergo melhor Vamos lá A Maria Borges é quem? É a que fazia o biscoito Que inventou essa receita E desde quando foi a filha, foi a avó Foi a avó, foi... Chegou até nós fazendo a receita Que beleza, esse biscoito é antigão já, ué? É antigo A senhora Flávia, serve um cafezinho aí, por favor Então pode falar Os ingredientes do Anicinha Ingredientes Dois ovos Dois copos americanos de farinha de milho Um quilo de polvilho azedo Uma colher de sal Um copo de banha Um copo de leite Um copo de água Hum, molhado? Não, isso eu não posso falar não É em homenagem à dona que só falou Que criou essa receita Modo de preparar É com a senhora, a senhora que fala Então, aí coloca, encharca a farinha de milho com leite E depois, de encharcada, coloca o polvilho Sova Depois de bem sovadinho Ferve com o copo de leite, um de água e o de banha Nossa! Quando levantar a fervura, escalda aquela massa Deixa esfriar Coloca dois ovos Amassa de novo Tô com vontade de pegar tudo Depois que amassar, a massa fica meia durinha Aí coloca a água até no ponto de enrolar Enrola e vai no forno Nossa senhora! E aí faz esses biscoitos gostosos Esse biscoito foi assado naquele forno Que cabe o boi? É, do boi Forno do boi A broa foi, o biscoito foi Tudo foi assado lá É uma pena, porque não dá pra comer Com tranquilidade Eu tô aqui e a Tatiana já tá falando comigo aqui Vamos lá, vamos lá, olha o tempo Não dá pra você comer muito não Acho que a preocupação, pra eu não engordar muito Ela é zelosa demais comigo Leva a socolinha depois Depois faz a marmitinha pra mim também Faz a marmita, isso aí Helena falou assim, Juarez Não posso deixar de mandar uns abraços aqui Olha lá, hein? Pode falar aí, Helena Enquanto você manda uns abraços aí Vamos fazer de conta que nós não estamos nem escutando a Tatiana lá Comer mais Tá bom Eu não quero mandar abraço pra todo mundo E agradecer a essa turminha minha aí Que são maravilhosas Que realizou esse meu sonho De 17 anos Que beleza Só tenho que agradecer a todos Aqui tá composto de Biscoiteiro, Taichuã E terceira idade Paz e alegria Ô, mas que coisa boa Nós é que agradecemos Mas o Taichuã, vocês fazem lá? Fazemos duas vezes por semana É uma base do grupo lá É Que bacana Parabéns E o Cíntia? Leva um abraço pra esse povo bom de Areado Tem quantos habitantes lá em Areado? 15 mil 15 mil habitantes? 15 Cidade pequena, tranquila É Ô, beleza Viva, Areado A turma boa aí, ó Olha pra senhora ver o desespero Mãe falou assim Aliás, minha mãe tá lá em Capelinha Com meu pai, seu Juarez Passeando lá Quero mandar um abraço muito especial Pra minha tia Erci Ela colocou lá Uma antena parabólica digital Na casa dela E tá escutando E enxergando O dedo de prosa Muito melhor Do que quando tinha aquela antena Velha dela Viu, dona Anissinha? Ela falou assim Não quero nem saber mais Dona Anissinha Falando com a senhora A senhora tá escutando Não com esse óculos? Ô, senhor Juarez Eu tô achando que Quando a senhora pôs esse óculos A senhora passou Tira o óculos pra mim Não, eu operei Pôs os olhos, não pôs os ouvidos, não O pessoal não tá escutando Eu falar, uai Mas é porque eu tava escondendo O último biscoito aqui, senhor Juarez Ah, eu tô falando da minha tia Erci, uai Manda um abraço pra ela Eu escutei, eu escutei Tia Erci, um abraço pra senhora Um beijo Aonde que ela mora? Sei lá Mas a senhora escutou foi nada Ô, Tia Erci, um dia eu vou levar a dona Anissinha aí pra cozinhar pra senhora Só vai ver que tempero maravilhoso Ai Aqui ó, vou ter que bater Então a ela comprou a antena parabólica nova Tá toda feliz lá, viu Tia Erci? Eu mais ainda Beijo pra senhora aí, capelinha Tá assistindo o Dedo de Prosa Aí ó, igual a mãe falou A Tia Erci vai falar Ah, esse menino tá magro Não dá tempo de comer nada Naquele programa Ô, coitada Vou pôr esse aqui, Dona Isso é de estratégia Olha como é que vai ficar bom Tô vendo Hum, beleza Ana Maria Elisiário A minha filhona apresenta toda semana um programa lindo chamado Hashtag Gerações Que também está na TV Aparecida, viu Aqui na TV Horizonte, a Ana Maria tem um convite pra você Oi, gente Todo domingo, às 11h15 da manhã Você assiste aqui na TV Horizonte A movimentação da terceira idade e o intergeracional entre jovens e idosos É o programa Hashtag Gerações Com reportagens especiais preparadas com muito carinho pela nossa equipe Eu espero por você no Hashtag Gerações Gente, que felicidade de ver Helena aqui, ó Viu como é que ela cresceu, Helena? Ela tá linda demais, nossa Ficou bacana? Já tá na televisão Já tá na televisão Coisa mais boa, né? É uma história maravilhosa o nosso dedo de prosa Por isso é que eu, olha, eu não canso de agradecer a Nossa Senhora, ao Seu Filho Jesus, ao Nosso Bom Deus Por tanta graça e por essa missão que nos deu de levar o dedo de prosa Primeiro programa da televisão brasileira pra terceira idade Tô muito realizado e sou muito realizado sempre, não é? Por esse trabalho bacana que as pessoas acompanham a minha vida particular, meus filhos, minha esposa Enfim, é muito bom isso Muito obrigado a vocês todos pelo carinho Vamos cantar mais uma? Ô, Dona e senhora vai sair aqui pros meninos o quê? Ô, senhor, eu tô vendo a salsicha mal picada aqui E meu presente que o senhor falou? Ô, Tatiana, o presente... Ah, a Tatiana disse que nem agora, não É no próximo bloco, o presentão que eu trouxe pra senhora de São Lourenço Mas a emoção mata Não, é daqui a pouco Tatiana é esperta E aí vai dando mais audiência, o povo querendo saber qual que é o presente Nossa Porque eu gastei demais com esse presente, viu? Eu gosto demais de esmeralda Gastei demais Safira Vamos tocar mais uma? Gosto demais Vamos mais uma O que que a gente escuta aí? Agora vamos cantar um sucesso de Tonico e Tinoco Ô, tremão Dona Nissinha vai dançar Vai Ai, que delícia Simbora, Miguel? Simbora Cana Verde Essa é boa demais Alô, Araxá Abra a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me desprezou Simbora Eu já fiz um juramento E nunca mais ter amor Pra viver, venha chorando Por todo lugar que eu sou Vai, Dona Nissinha! Quem cantar seu mal Espantar Chorando será pior O amor que vai e volta Na volta sempre é melhor Chora, viola e safona Chora, grita o violão Se eu quero esvadeira, chora Quem dirá seu coração Alô, trem! Bom demais! Bom demais! O Aizô! Obrigado, viu? Manda um abraço também pro Antônio Soyer Meu grande amigo lá de Capelinha Que tá assistindo o Dedo de Prosa lá Antônio Soyer, um abraço, viu? Ô, doutora Flávia, olha aqui que bacana Tem que ir pro intervalo com essa imagem Quando a doutora Flávia vem Ela traz a toalhinha da Raton Odontologia Um ciúme dessa toalha A gente volta já já Fé na vida Fé na vida, fé no romei Fé no que virá